A Paloma, ela também me cativou no sentido de que ela é uma mulher muito real, muito... Você conhece uma Paloma, uma mulher batalhadora, uma mulher... Mãezona, forte, decidida, guerreira, simples, humilde, justa. E ela veio trazendo tudo isso pra minha vida também. Então eu fui, com a Paloma, eu fui relembrando muita coisa da minha casa. Ela foi... Eu fui revisitando. Então foi tão especial entrar no estúdio e ver a casa da Paloma. Parecia que eu morava ali, parecia que eu tava voltando pra Jacarezinho, uma coisa muito louca. O barulho de máquina, de costura, ela ainda existe, sabe, assim, no meu ouvido. Me dá... Me emocionei. Porque minha mãe é costureira. Tenho orgulho disso. Poder vivenciar a história dela e de tantas mulheres que criam os filhos assim. Foi uma homenagem. Pra ela. Oi, meu amor. Oi. Por que você tá aqui sozinho? Não. A Alice e o Luan estão lá no quarto. Eu acho que você arrumou uma DR. E a Gabriela? Ah, tá lá na quadra do Patrick. Pra variar, né? E eu tô aqui, sem nenhuma ideia pra fazer vídeo novo no meu canal. Oh, tadinho do meu menino. É sério. Na geral, pedindo. Me seguidores. Quer dizer, a Sofia, né? Ó, deixa eu ver. Ei, Ed, não fica assim não. Eu acho que eu posso te ajudar. Como dono de bar, eu vivi inventando o assunto pra animar os meus clientes. Topa? Acho que eu vi um sorriso. E a gente teve em lugares muito bonitos, né? Tem uma cena nossa lindíssima que foi ao ar, que era um encontro deles ali, né? Um momento em que eles estavam juntos e eles iam se beijar. Era um beijo, uma reconciliação, assim. O primeiro beijo deles, assim, como um casal, né? Assumidos. E ele leva ela pra ir conhecer. O Marcos leva a Paloma pra conhecer o Pão de Açúcar. Lá foi onde os pais dele, os pais do Marcos, se conheceram. Ele lá, ele tava muito entregue à Paloma. A Paloma tava cortando o clima. Mas depois, né? Ela se entrega, sobe a música e tem cena aérea. Foi toda uma preparação. Foi uma cena bem bonita. Paloma, você sabe que eu lendo pra você aqui nesse lugar onde os meus pais foram tão felizes. Eu consigo acreditar que Dom abriria a mão de tudo pra viver o amor por uma mulher assim como você. Mas só se você quiser. O processo de evolução de atriz teve todos os tropeços necessários. Eu não tive nenhuma formação. Eu não estudei. Eu não... Eu fui... Eu vim agindo por instinto. Mas eu costumo dizer que eu fui muito corajosa, né? Porque eu fui aprendendo e continuo aos olhos do público. Mas eu acho que tudo, tudo, tudo. Cada momento da minha carreira, todos os percalços que aconteceram foram pra mim trampolim. Foram momentos de superação, foram momentos de ponderação e discernimento. De ver se será. Ah, críticas. Isso tá coerente com o que eu quero? Isso tá coerente com o que eu tô produzindo? Com a minha entrega? E às vezes eu dava razão. Muitas vezes eu dava razão pras críticas. Outras vezes eu via que aquilo era só uma questão de ocupar espaço no jornal ou no site. Ou apenas falar de quem tá brilhando no momento. E se eu tava nesse lugar, também tava vulnerável a isso. Então eu sofria muito. Eu sofri de gente. Aí chegou num momento que eu falei, poxa, é isso que eu quero? Aí eu falei, não quero mais. Não quero mais ser atriz. Não pode ser só sofrimento isso aqui. E aí eu decidi que vou me dar a chance de decidir se é isso mesmo. Não vou sair no calor das emoções. E aí uma amiga minha muito querida indicou um curso na Espanha. Do Juan Carlos Corazzo. Um curso muito visceral. Eu passava o dia inteiro estudando. Eu levei minha filha. Ela tinha um aninho. Eu levei ela comigo. Eu não via ela durante o dia todo na Espanha. Fiquei lá 20 dias. Eu saía de manhã, só voltava à noite e via ela dormindo. Mas era esse momento que foi necessário pra eu poder entender se era aquilo mesmo que eu queria. Tanto desistir ou continuar. E eu me apaixonei.